E aí galera, beleza né? Trabajaram na parada com mais vídeo detonado do ARMAN SAGE HEROES Vamo lá então fazer mais uma missãozinha A missão agora é Spy Blue Vamo lá então galera no level Spy Blue Ó galera, aqui o Spy Blue, que é o espião azul Ele fugiu, temos que capturar ele Ele vai tá lá no fim da fase Tá aqui ó, espião aqui ó Estamos aqui no banheiro Não, a fase é bathroom A fase é o nome bathroom, porque é banheiro, porque a gente tá no banheiro Daí vamos acabar com os soldados ó Fase bathroom Acabe com os soldados e capture... E capture o carinha Bom galera, pra quem conhece a Army Man Sabe que eles são baseados naqueles brinquedos de plástico Aquele soldadinho de plástico que a gente comprava no I-99 E aparece tanto no Star Story É uma guerra de brinquedos de soldados Por isso a gente tá no banheiro daquele carinha do Toy Story Bom galera, aqui eu mate os inimigos ó Vai ter vários inimigos pra cá Uma dica que eu dou pra vocês é ficar encotonando aqui ó Ficar indo pra cá que é mais fácil esse caminho aqui ó No canto, porque tu fica indo pelo meio ali Se tu cair na água tu morre É, se tu cair na água tu morre galera Então cuidado quando for na água Aqui mata os inimigos, os soldados ó Bom galera, eu baixei o jogo do Constantine Pra computador Eu tenho ele no Play 2 Só que no Playstation 2 fica ruim de gravar Daqui que eu resolvi fazer Eu resolvi baixar o jogo do Constantine pra fazer vídeo Só que eu não achei o Constantine completo Só baixei o Full RIP Que que seria? Full RIP é o jogo que eles pegam, eles ripam o jogo e tiram os filmezinhos do jogo Mas não tem problema, dando pra zero tá bom Bom galera, capturamos o soldado já ó E vamos levar ele pro fim da fase Vai aparecer mais soldado aqui galera, então tem cuidado Essa fase até com a facinha até Só que tem cuidado aqui pra tu não morrer Aqui cuidado com essas chamas galera Vai ter um cara nessa chamas aqui pra frente Tem que ter cuidado com ele Aqui na frente ó Bom, o soldado da música tá bugada Não posso fazer nada Aqui o carinha vai aparecer aqui na frente Tem que ter cuidado Não sei se eu já matei ele Eu matei Jesse Agora é só sair pelo portal Que a gente completa a fase E eu vou tá fazendo o jogo com o Constantine também Só que o jogo é RIPado RIPado pela NIT Games Daí não tem recurso de CN do jogo Completou minha missãozinha É isso aí galera Próxima missãozinha A gente veio Passamos aí pra hoje Valeu se inscreva no canal E não use Redblock Valeu! Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Apenas, double the men to secure the perimeter. And as for Colonel Grimm, perhaps this little field will persuade him to surrender. They vaporized hundreds of our courageous soldiers dead from a bloodless bro's new superweapon, a death ray. The blue spy revealed that these weapons were found in a parallel dimension, and transported the gear through a device that's calling a portal. A portal? That must be when the Knights chased the blue spy hero. Spy also confirmed that the members of Bravo company are being held hostage at different enemy locations. Your first priority is to get your squad back together. Your mission is to find an enemy beast and rescue your bazooka man riff. Once you found him, return to the helipad for a remake. O' ode mesela Oане has been used by Doom Here, and Dawn has stolen her這一necess at Mars to a new advantage. No master, read this Euchre've created building a melhor charger on our own. Here is a system. Philippe for three minutes is he abandoned the enemy's paddleyard and rescue one notably at Schweini meters before his equip projeto. Our lead is not willing to withstand victory by using the equipment, Come on in, procreation led by himself. He publicly susten Towel to his command microitude was sent to Archie里沃les, Assembly Speaker 25 조심ed up the letter pesar of the commander by hisantry, ��izin Service of Colville was sent to another commander in thecart. procedures against a PT Tchau.